E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Então deixa de ser idiota. Mas fica tranquilo meu mano, sem preconceito. Cheguei hoje para te bater, você vai apanhar do mesmo jeito. Mano, você está de viagem. Não mete essa desculpa para te espancar, eu pago sua passagem. Está tranquilo, sabe que é uma puta do bacilo. Ah, para de graça meu mano, pô, quero ver pagar. Porque tu só sabe falar. Fica pensando que é sábio, paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW. Tudo bem meu mano, essa é a parada. Esquece faca minha rima que é afiada. Porque você está de viagem. Pagam sua passagem para esbacar MC de passagem. Vai que era um saco do Bucati da RJ. Aí acabaram com a gracinha do idiota. Olha para a cara desse mané. Foi de BMW e teve que voltar a pé. Não é assim. Eu levo meu verso aqui do começo ao fim. Você está ligado o verso e sem ideia. Isso é postura. Você acha que vão furar seu pneu na aldeia? Mas você acha que foi eu que furei seu pneu? Fica tranquilo meu irmão. Isso é batalha. Eu só estou te atacando. Não vai levar para o coração. Aí, essa você se fudeu. Não foi você, mas você está aplaudindo. O problema é seu. Até porque esse é meu tempo. Você é influencer, Tony. Você é exemplo. Isso é batalha. Eu tenho que te atacar. Você está me roubando. É, não. Calma, calma, calma. Tranquilo. Eu sei, eu sou ele, caralho. Então, rapaziada. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Ativar o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC. Qual o melhor flow. Qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Estou sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. Você não faz freestyle e eu vou te dizer. Se a questão é rima pro barrento, você vai perder. Eu sou mais verdadeiro, quer chamar aqui de coqueiro. Mas quem tem o maior coco dessa porra é você. Você sabe que eu sou o trem. Eu tenho o maior coco. E o maior cérebro também. Meu mano, sabe que eu sou o trem. Vai me ensinar a fazer RP. Como que vai ensinar o que você nem tem? O que eu não tenho? É isso que você pensa. Eu não sou MC, sou caçador de recompensa. Sabe por que eu faço rima? Então você para. Vou tirar duas coisas pra fora. Seu coração e a sua cara. Então você tira o coração. Meu coração, abre o venta e leva um pouco de improvisação. Meu mano, você é um vacilão. De você eu não vou tirar nada. Porque eu não tenho nada de bom. Não tem nada de bom. É isso que da hora é perfeito. Você vai dar rima e é desse jeito. Da hora você critica toda a minha construção. A sua é tá ligado, tá ligado, tá ligado. Uma quase frase de efeito. Então meu mano, você liga no caô. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Mas o MC na minha frente ainda não ligou. Eu tô esperando você ligar. Eu quero ver tentar. Cadê o ataque, porra? Não sabe nem atacar. Ainda não ligou, você não faz rap improvisado. Por ser criado o Rio de Janeiro, você tem que entender que os pretos sempre vivem acordados. Essa é a tua parada. Por isso que agora corre igual o Bolt. Você perdeu pro Barreto e tomou um rap de 200 volts. Os pretos vivem acordados. Você quer falar isso logo pra mim? Já vi que você só se garante quando tá com o guri. O bagulho é bem macio. Meu mano, lá improvisada. Barreto, sozinho você não é nada. Barreto, sozinho você não é nada. Isso aqui não é porra nenhuma aqui. Eu vim do Rio e você é só o PIS. Não, eu sou o Caramelo. Você é zoado. Se você queria o Prado, por que não desafiou o mundo? Quando teve oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando os versos que eu ponho sendo pra metade. Nunca tô perdido meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me irmão dessa maneira, deixa só que eu mesmo começo. Eu não sei o que eu tenho no ponto. Só que agora você não fudeu. Eu não tô dentro do bolso. Vai, irmão, pai, guardeiro. E sai do meu. O começo, sai do meu. E sai do meu. Eu saio tudo que tá no meu bolso. Mesmo que eu já matei lá no policial. Eu vou te colocar no celular. Eu não te vou sem bar. Por que eu pago no céu pra poder esquentar? Aê, cê ganhou uma vez. Se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero. Só acaba com o derroque do jogo. Tá vendo? Tem mais dentro do balcão do combate. Agora vai ter um jogo de parte. Aí você busca rebante no quase. Para de rebante no quase. Meu mano sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim. E agora, mas não tá difícil de correr atrás. Não tá difícil de correr atrás. Quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o tio relando o táxi perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente. Cê acha que é bom porque eu a mão na frente. De virada é bem na gostoso. Pega minha mente. Tá correndo atrás. Tá bom, meu mano tá ligado. Tu tá de marom. Johnny tá do pique de bapê. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é a bolinha doido. Não é o ano que se calou. E se tudo for zagueiro, eu vou comprar um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor. Por que é zoado? Só não tiver no retrovisor. Porque você ficou no passado. Pega a visão. Porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí vai bater. Cê correu mais que a bola. Por isso que cê não alcançou o meu passo. Não fica do caso. Tira. É só o filho mais pesado da tribo que entendem. Cê é uma coisa. Não é. Cê é uma coisa. Não é. Só o filho mais pesado da tribo que entendem. Cê é uma coisa. Não é. Cê é uma coisa. Não é. Não é. O cara da sua cara feia que é mais quadrento do que cê por dentro do seu dente que não tem talento e toma o nosso. Todo presente já não mostra. Se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta. É o da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado. Não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando. Não tem talento e de pente alongado. Se silenciador agora cê foi alvejado. Cala a boca. Cala a boca é o caralho. Eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dentro. E aí você tava rimando pra caralho. Cala a boca. Eu tenho argumento. Novidade. A cara do Johnny pra dentro. Seu mano não é rima, continua. Sabe que faz novidade que depois da batalha eu vou deixar fuma. Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo. Já que é pra agredir a chuta e errar a bola. Aceitei o seu pouco, cuida sua cara pra fora. O que é pra agredir a chuta e errar a chuta e errar a chuta e errar a chuta e errar a chuta? Então vai buscar lá fora. Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Se você quer que é bom, pegue a mão. Porque se eu em casa vai buscar no RJ. Buscando o RJ. Calma, eu não vou dizer. Se eu for buscar, eu olho pro verde e trago um para você. Meu mano, meu mano, tá esquisito. Ponte lá e eu não saco. Até melhor que tá no crime. Aí esse cara já tá lento, traz rima e não traga o hype. Deve ser por isso que ainda não chegou o spike. Mas nós tá tranquilo mostrando qual que é o rap. Se depender do seu hip-hop já diferente. Se for pra rima pra você, meu mano, sabe que eu não choro. Sabe não, mano, que eu não imploro. Pra rima com merda que nem tu. Espaço não chegou. Mas pra rima com você, eu preciso esperar o apolo. E mais em 3, 2, 1, rima. Cadê o El? Bebe água, fica aí que não tá mel. Cê achando que é o pai, mas não rima. Então fica tranquilo, mas vê se não se gaza. Pra misturar com o veneno que até agora cê não cuspe o rima. Parade de graça, meu mano. Falou, falou, mas não chegou improvisando. Esse meu campeão da temporada passada. Então vem outra temporada. Começou a terceira. Bota a sua cara aí que nós amassa, bandoleira. Parade de graça. Parade de graça. Sabe que o freestyle é uma delícia. Bandoleira o caralho porque eu não sou polícia. É só favela. Sabe o pai é que você e a polícia fica embaixo do meu pé. Vai lá. O, 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 o. Olha ali, olha ali. Na hora, velho. Polícia é verme de verdade. É debaixo do pé que tem que ficar. Mas como você é ruim assim, lá também é teu lugar. Cê fica na campeão. Tá bom, eu vou mostrar. A temporada começou. Bota a sua cara pra rimar. Parade de graça de você. Nunca nem foi campeão. Quer bater de frente e só que tu não foi não. Pego e fico mais baixo do pé da time Imagino o pé hoje e eu tô mais alto que um avião Mas por enquanto eu tô vivo Eu fui campeão da temporada ou vou surdo corretivo? Se você não tá vendo o meu esporte e o meu pão É porque até que você tá achando que é você Então você entenda que o bagulho é hip hop Se eu chegar no Mark, mano, eu boto pra fuder Falar de casa, deixar de ter vacilão Falando que eu não tô vendo o seu corre aqui na improvisação Eu não tô vendo não, coro de conjunto é risada Que que te chamo pra gravação? Por um barilhado! Quem mais que falou que tu me assistia? Mas tu não é cria Eu vou te passar agora um papo de visão Eu não te assistia porque você não cabe na televisão Então é irmão, eu sou esperto Não é culpa sua, o vacilão aqui filma de perto Tu pega o fim, a rima continua Vai parecer o bigão filmar ladroto lá na rua A do outro lado da rua vai ser minha vez É um enquadro pai de quatro, matando os três É claro que não dá pra ver o bigão na televisão Porque minha rima é de outras dimensões E já você não cabe dentro delas E sinceramente você apanha na favela Bigão na televisão, na verde ritual Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal Derrima o meu sem sinal que eu falo pra você Falou que o tipo de pátio eu não entendi do proceder Não mando nesse ação eu te dizer A única coisa 4G é a fusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco Pra ter fetiche comigo Pra parar de passar Que eu te mando pra lona Você sabe mano que eu amarelo Sabe mano que eu te mando pra lona Eu sou Norbit Pra ter fetiche com a bobozona Pra ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit Nasci outra pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo no maco Mas quem fala isso é arrasputa Então deixa de ser uma puta Você sabe mano com todo respeito Você vai pro pudeiro do seu irmão jogar lentinho no seu peito Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme em Sankiral Agora eu falo com a do O Johnny e o Norbit Porque ele adora Cair de boca no peru Obrigado a todos de coração Pelo apoio Pelo carinho rapaziada Obrigado mesmo de verdade Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSloga HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSloga HD E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições Mais bravas Da Batalha da Aldeia Da Batalha do Coliseu Do canal do Dimas De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSloga HD Aqui RimaSloga HD RimaSloga HD Obrigado.